Stephen Hawkins ainda é considerado o maior físico de nosso tempo. Seu nome é mencionado no mesmo fôlego de Albert Einstein e outras grandes mentes da ciência. Nas últimas décadas, quase ninguém em física conseguiu passar pela cabeça dele. Certamente nunca teria ocorrido a um realista, matemático e físico como Hawkins acreditar em adivinhação da sorte. No entanto, com base em probabilidades, experiência e talvez apenas um pouco de intuição, o homem ousou fazer uma de suas previsões para o futuro da humanidade e do globo inteiro. Antes de olharmos para essas previsões mais sombrias ou pelo menos preocupantes do homem único, gostaríamos de convidá-lo para você apoiar aqui o nosso canal, se inscrevendo e também ativando o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo caso você curta. Para aqueles que ainda não conhecem Stephen Hawkins, agora vamos começar com uma pequena biografia. Stephen Hawkins nasceu em 1942 em Oxford, na Inglaterra, filho de um cientista e de um médico. Aos 21 anos de idade, o estudante de física e matemática recebeu um diagnóstico devastador, esclerose lateral amiotrófica. Esta doença nervosa incurável geralmente leva à completa degeneração das habilidades motoras e da massa muscular e até mesmo à morte dentro de poucos anos. O extraordinário talento de Hawkins já era aparente na época. Sob o conselho de seu professor, Dr. Dennis Siamma, Hawkins continuou a estudar e mais tarde disse que seu amor pela ciência o mantinha vivo. O homem que, no decorrer da sua carreira, quase só podia trabalhar de cadeira de rodas e, nas últimas décadas de sua vida, não podia sequer falar, tornou-se o maior gênio da física dos dias atuais. Ele se tornou conhecido, entre outras coisas, por suas teorias não convencionais sobre os buracos negros, na verdadeira natureza e o projeto do universo e para onde nosso cosmos está se dirigindo. Hawkins foi capaz de se mover e participar do mundo da ciência em grande parte, livremente, através de um computador de fala projetado especialmente para ele e uma cadeira de rodas totalmente automatizada. Embora ele sempre se mantivesse técnico em seu trabalho, Hawkins, que foi considerado extremamente charmoso e espirituoso, deu dezenas de entrevistas durante sua carreira, nas quais comentou sobre o futuro e sobre questões menos físicas. Vamos agora dar uma olhada em seis declarações que Stephen Hawkins fez. Manipulação genética. Na China, os cientistas já criaram deliberadamente bebês com olhos azuis. O que ainda é proibido atualmente é que pode se tornar realidade num futuro próximo. Os pais estão impulsionando seus bebês, o melhor dos melhores, antes mesmo de eles crescerem no útero. Olhos azuis, QI alto, corpos cheios de saúde, tudo isso é teoricamente possível. No entanto, um homem como Stephen Hawkins, de todas as pessoas, mostra que a natureza nem sempre é sobre perfeição. Hawkins previu que as técnicas de manipulação genética produziriam uma raça de super-humanos. Entretanto, seu prognóstico para o futuro desenvolvimento dessa nova raça foi bastante positivo. Ele viu esses humanos como uma raça de seres autodesenhados que estão melhorando a um ritmo acelerado. Impactos dos asteroides. Asteróides e cometas representam uma das maiores ameaças para a civilização humana e para todo o globo. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 15 quilômetros exterminou os dinossauros em muito pouco tempo e catapultou a Terra em condições caóticas por décadas. Para Stephen Hawkins, nunca houve qualquer dúvida de que outros asteroides maiores atingiriam a Terra. A questão para ele era simplesmente quando isso aconteceria. As leis da física e da probabilidade, por si só, garantem outro impacto que mudará maciçamente a Terra. Ainda no ano passado, um asteroide apareceu de repente do nada. Poucas horas antes do pedaço de rocha entrar na atmosfera da Terra, o asteroide era visível nas telas de radar. Ele explodiu sobre a Groenlândia, liberando o poder explosivo de cerca de 6 toneladas de TNT. Embora todos os asteroides maiores estejam atualmente sendo constantemente monitorados pela NASA, não se pode descartar que um objeto maior do espaço também apareça de repente um dia e nós teremos apenas algumas horas ou dias antes que ele chegue. Inteligência artificial, reconhecimento facial automático, carros autônomos, fabricação totalmente automatizada e algoritmos de computador que o conhecem melhor do que você. Todos estes são exemplos de inteligência artificial que já conhecemos da vida cotidiana ou que em breve se tornarão realidade. Com eles, se juntam outros desenvolvimentos que estão atualmente crescendo nos laboratórios técnicos deste mundo ou que existem exclusivamente dentro de mundos virtuais. Já existem entidades que existem apenas no computador, mas que possuem inteligência, onde estes seres são capazes de decisões independentes e possivelmente também de desenvolvimento um ponto posterior. Aqui o professor de física Hawkins disse à revista americana Wired em 2017, eu temo que a inteligência artificial possa substituir completamente os humanos. Se os humanos desenvolverem vírus de computador, alguém desenvolverá uma inteligência artificial que se reproduza a si mesmo. Mais tarde na entrevista, Stephen Hawkins comparou a inteligência artificial a um gênio. Novamente as histórias nos ensinam que às vezes não é tão sábio deixar o gênio sair da garrafa, porque no final das contas ele só tem o seu próprio bem em mente. É absolutamente concebível que personalidades programadas desenvolvam a inteligência para trabalhar seu caminho através das redes de dados deste mundo. Vamos imaginar uma personalidade de inteligência artificial degenerada que consegue ligar o PC que vive em si, ir online, copiar-se para outros PCs, eventualmente entrar em um software de manufatura, reprogramar os robôs e linhas de montagem de uma fábrica à noite e trazer à existência milhares, se não milhões de ciborgues feitos à sua imagem. Com um pouco de imaginação, podemos eu e você adivinhar onde isso pode nos levar. Porque a inteligência artificial pode se tornar maligna ou se voltar contra nós humanos. Com certeza, por isso todo o cuidado é pouco. Stephen Hawking sobre o mundo daqui a 100 anos. Em uma entrevista à revista Big Think, Hawking disse sobre o mundo daqui a 100 anos. Será difícil evitar uma grande catástrofe nos próximos 100 anos, muito menos nos próximos mil ou milhões. Nossa única chance de sobrevivência a longo prazo não é ficar na Terra, mas se espalhar pelo espaço. Claramente, o físico também estava aludindo aqui ao fato de que o mundo vai mudar extremamente nos próximos mil anos. Daqui a 100 mil anos no máximo, a Terra se tornará muito quente como um lugar para se viver e provavelmente secará gradualmente. Se os humanos ainda não tiverem se destruído até lá, eles terão que procurar por novos planetas que ofereçam água, vegetação, um clima agradável e uma atmosfera. Stephen Hawking, como Elon Musk, viu o primeiro passo planetário da humanidade como colonizador de Marte. Inclusive, para o Musk, esta seria a maneira de preservar, então, toda a raça humana de extinção total. Contato com extraterrestres Embora Stephen Hawking não estivesse confortável com uma infinidade absoluta do universo, ele admitiu que há um número incrível de galáxias no cosmos. Cada galáxia contém milhões ou bilhões de sistemas estelares e vários trilhões de planetas. Hawking não acredita que nós somos os únicos seres vivos no universo. A matemática da estatística e da probabilidade por si só contradiria tais suposições. Os alienígenas, entretanto, não eram algo que o gênio da física imaginava com muita gentileza. Em uma entrevista com o British Telegraph, em 2010, Stephen Hawking disse, eu então imagino que os alienígenas poderiam vir até nós em enormes naves depois de terem consumido todos os recursos de seu planeta natal. Se os alienígenas nos visitassem, eu acho que o resultado seria semelhante ao primeiro desembarque de Cristóvão Colombo na América, que não acabou muito bem para os índios americanos. Então, Hawking teve uma visão tão fraca de astrônomos ter enviado sinais para o espaço por muitas décadas. Ou mesmo cápsulas espaciais ou sondas que transportam informações sobre nós humanos para o cosmos e que, supostamente, fazem com que os alienígenas queiram nos contatar. Os cientistas raramente percebem que cápsulas contendo o código de DNA da humanidade, fórmulas matemáticas ou informações sobre o estado atual do nosso desenvolvimento técnico também poderiam atrair entidades que são menos amigáveis conosco. Não é física e não é um buraco negro. Não é uma nebulosa planetária e não é uma fórmula matemática não resolvida. Stephen Hawking diz que, para ele, o maior mistério era simplesmente as mulheres. Hawking foi casado duas vezes e teve uma vida quase normal como marido e pai, apesar de sua deficiência. Como estudante, ele havia se casado com a sua colega Jane. Até então, ambos já sabiam sobre a doença. O casal tinha três filhos. Ao longo dos anos, Hawking se apaixonou por sua enfermeira, Elaine Mason, com quem ele se casou depois de se separar da sua primeira esposa e com quem ele teve mais dois filhos.